Eu só ia usar a maconha pra fazer um sexo gostoso Vamos acalmar, acalmar o Nesco, eu sou muito selvado na cama Quintino Desainha Que eu vou te taca com jeito de amor Vai na pica, que eu me amarrar E no embalo desse som eu vou Olha que delícia, me deixa sem palavras Encaixa a boca veludada na abertura Lata demais, livre pra voar Na onda DMD, ela quer dormir Se você não sou ninguém, pra T.T. procurar não tem No macete tu vai além, deva na pica, meu vela Se você não sou ninguém, pra T.T. procurar não tem No macete tu vai além, senta na pica, meu vela Se você não sou ninguém, pra T.T. procurar não tem No macete tu vai além, senta na pica Toda vez que você me disser Eu vou responder só Toma na tica vara Toma na tica vara Toma na tica vara Toma na tica vara Se eu tô é quim, ela pede o seu dom Mas se eu tô é dão, ela pede que para Toma na tica vara 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 chan que mina que vença como ta tudo na checa que mina que vença Vou botar tudo na checa Antes de dar pra eu ver, sei que eu não preciso adiom Onde sai você vê que eu tô comendo não Mesmo microfone, mesmo sobrenome Mesmo maconhada que nós tá com a chotação Mesmo microfone, mesmo sobrenome Mesmo maconhada que nós tá com a chotação Mesmo microfone, mesmo sobrenome